Três minutos, tem a palavra a excelência. Deputado Carlos Sampaio, por favor, continue no plenário. Eu ouso dizer que na esteira de Delcídio Amaral vira agora Marcelo Odebrecht. Eu estive sendo entrevistado essa semana pela imprensa peruana, mostrando também documentos do MP local sobre a participação da Odebrecht naquele país. E suas ramificações em outros países integrantes do Foro de São Paulo. Então, Sampaio, dizer a vossa excelência, não é o roubo pelo roubo. É o roubo por um projeto de poder. A vossa excelência está há muito tempo aqui, sabe das minhas posições contrárias a essa facção conhecida como PT. Essa facção nasceu em 1980, o Foro de São Paulo em 1990. Mas, Sampaio, eu sou paulista. Duvado Ribeira é o dourado paulista. Ali, eu conheci Rubens Paiva com 10 anos de idade, vizinha fazendo a sua família a base de guerrilha de Lamarca. E naquela época, Lamarca disputou com Dilma Rousseff o comando da VAR Palmares. Mas, esta facção criminosa nunca teve qualquer amor por democracia. Tentaram pela força chegar ao poder. Não conseguiram, não foi por causa dos militares, porque não houve golpe. Porque quem caçou João Goulart foi este Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 1964, pressionada por toda a sociedade brasileira. Dizia a vocês, o momento é esse. O ponto final é esse. O ponto de inflexão não pode deixar passar desse momento. Senão, essa quadrilha, essa facção, se reorganiza como se organizou na questão do mensalão e passa a ameaçar a todos nós. E eu digo, Sampaio, que mais importante, que a tua vida é a tua liberdade. E este povo, que agora está vazio, não tem ninguém aqui. Cadê a Petralhada? Cadê o pessoal do PC, do B, do PSOL? Sumiram. Um conselho a Dilma Rousseff. Dá tempo ainda. Já que Vossa Excelência, segundo Mujica, toma decisões ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Dá tempo ainda. Pega um aviãozinho da FAB. Esse mesmo que levou o ministro da defesa do PC, do B, para passar o carnaval agora em Cuba. Para tramar lá. O diabo sabe lá o quê? E sair do Brasil. Não renuncie, não. Saia daqui. E depois diga que foi do zero novamente, buscando chegar ao poder pela mentira. Vá de retro, Satanás, Dilma e Lula.